Boas, malta do Aço! Como é que é? Malta, está quase aí o próximo Track Day, é já dia 28 e eu estou, digamos, a preparar o carro para lá ir dar brita. Como tal, eu vou agora lançar uma série de vídeos com todas as peças que for recebendo ou for colocando, o género de unboxings, de todas as peças que o carro vai levar. Assim, vocês acompanham o conteúdo todo, eu separo as peças por vídeo e vocês veem cada vídeo, cada peça. Vou tentar fazer assim, possivelmente irá sair um vídeo por dia, dois vídeos por dia, três vídeos por dia, um vídeo e dois em dois dias, não sei. Conforme for chegando peças, é conforme eu vou vos mostrando as peças. O que é que já chegou? Deixa eu só puxar para aqui. Transmissões do Aço! Malta, transmissõezinhas reforçadas para aguentar a padrada. Não é que ele tenha muita padrada em termos de potência bruta, mas a padrada em pista ele dói. Vocês já me vão dizer assim, ah e tal, então tu meteste transmissões novas da Autoparty, então as da Autoparty não prestam. Prestam. As da Autoparty fizeram 13 sessões, portanto, prestam. Mas, a andar no ritmo que eu andei nas primeiras sessões, elas aguentam-se e tal, tudo muito bem. Aquilo não é feito para andar em autódromo, aquilo é feito para andar no dia-a-dia. Agora, as últimas voltas que eu já dei no autódromo, mesmo a escacar pedra, o material já sofre. E sofre principalmente porquê? Porque eu tenho o carro muito baixo e elas acabam por andar um pouco torcidas. Se vocês forem ver fotos minhas neste último track day, que eu fui, em certas curvas a roda vai tão enfiada dentro da cava, vocês estão a imaginar como é que estão aquelas transmissões a virar a curvar todas tortas, aquilo estala por todos os lados. E uma vez que agora, no caminho para cá, ouvi-as instalar, parece-me estar ali a instalar qualquer coisa a nível de transmissões, é pá, vou parar o carro para preparar, decidimos colocar transmissões. Transmissões que são estas reforçadas e foram adquiridas, olha para isto, olha para isto, olha para esta qualidade, coisinha mal linda. Foram adquiridas cá, o rapaz é o João Coragem, eu vou deixar na minha descrição o Facebook dele, foi tudo tratado por Facebook, pedindo num dia, ele enviou no outro, muito rápido. Eu não sei se ele tem para outros modelos transmissões reforçadas, não faço ideia, eu falei com ele através do fórum dos PSAs, dos Cups, essa malta assim, que anda lá sempre a falar coisas track days e cenas do género, e ass e pau, pau, pau. Eu falei com ele através desse grupo de Facebook e depois falámos por chat e tal, e ele enviou-me estas duas transmissões para eu aplicar no saco. Estas duas transmissões custam 185 euros as duas, não sei, lá está, se ele vende para outros modelos, o preço de outros modelos, não sei. Falem com o rapaz e ele certamente vos diz o que é que arranja, por quanto tempo, etc. Por agora, ficamos por aqui, este é o primeiro vídeo da série que eu vou lançar de peças para o Cup, fiquem atentos, apoiem este vídeo, mesmo que não gostem do conteúdo, entra, deixe o like e tal, só naquela de apoiar o Cup Track Day, não é? É um conteúdo diferente, é um conteúdo em pista e eu acho que é um conteúdo bastante bacana. Malta, fiquem bem, grande abraço, subscrevam, partilhem, e esperem pelo próximo vídeo que está aí a chegar mais material, é!